Opa, tudo bom? Cês gostam de textura, né? Cês gostam de texturas, então estamos de volta aqui com os vídeos de textura! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, eu sou o Rian e velho, vamos aqui pra, mano, mais um vídeo de textura, na verdade, esse daqui é a volta dos vídeos de texturas, e mano, estou começando oficialmente uma coisa que eu nunca fiz no canal, cara, sério, quando eu postava texturas antigamente, eu postava assim, tipo, quando eu tinha vontade, eram raros vídeos de texturas no canal, eu postava acho que uma vez por mês e olha lá, mas agora eu juro pra vocês, pessoal, toda semana terá vídeo de textura, então toda quarta-feira, passe aqui ao meio-dia para conferir um videozinho, e eu também tô postando HG, eu também tô postando CS, eu também tô postando outros jogos, então, mano, passe aqui no canal todos os dias, ao meio-dia, para não perder nenhum, nenhum vídeo. Antigamente, os vídeos de texturas batiam feedback espetacular, eu tenho vídeo com quase 3 mil likes, eu tenho vídeo com mais de 2 mil likes, eu tenho vídeo com, mano, sei lá, tipo, acho que nenhum vídeo de textura no canal tem menos de mil likes, então, por favor, galera, vamos bater essa meta de mil likes nesse vídeo, eu sei que a gente consegue, e, mano, acho que vocês perceberam aqui que eu tô sem mapa, né, galera? Eu estou sem mapa, então, eu vou fazer esse vídeo aqui de um jeito muito, mas muito bacana, basicamente, eu vou mostrar aqui no survival algumas coisas rapidinho, e depois eu vou lá para o servidor de HG e mostrar tudo o que falta em uma partida de HG, galera. Então, aqui, mano, eu já fazia isso antigamente, vocês gostavam bastante, então eu estarei fazendo isso novamente, mas, velho, vamos fazer o seguinte, se você aí constrói bem no Minecraft, sabe, faz umas paradas bem loucas, faça um mapa para mim, grave ele e faça um vídeo mostrando o seu mapa, e me mande lá no Twitter ou aqui nos comentários, eu estarei vendo e comentando o vídeo de todo mundo que me fizeram mapa de texturas e estarei usando eles para gravar. E, é claro, o seu canal vai estar aqui na descrição, né, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Acho que assim é um modo muito, mas muito bacana, demorou? Enfim, galera, a textura que eu estarei mostrando hoje aqui para vocês é um edit que eu fiz, velho, muito, mas muito top. Eu não sei vocês, mas eu gosto de pegar aquelas texturas bem famosas que todo mundo curte e fazer algumas alterações bem básicas só para ficar legal na hora de jogar HG, coisas como fogo, minério, sopa, mudar pouca coisa, sem mudar, digamos, o espírito da textura. Eu tinha duas defaults muito, mas muito famosas, com mais de 2 mil downloads cada, onde, basicamente, eu peguei a default, peguei aquilo que atrapalhava no PvP, melhorei e coloquei algumas coisas, mas, tipo, bem suaves, sabe, sem alterar muito o espírito da textura. E hoje, galera, eu estarei fazendo o mesmo, só que com a Faithful 64x64, que, para quem não sabe, é uma versão da default, só que mais pixelizada. E, mano, garanto a vocês, ficou muito, muito top. Para quem não conhece a Faithful, é dessa textura aqui, né, como eu já disse, ela é uma default, só que ela é toda pixelizada, né. A default, para quem não sabe, é 16x16, essa daqui é 64x64. Você pode ver aqui no detalhe, ó, que é totalmente diferente, é totalmente mais bonitinho. Aqui temos as espadas da textura, que acho que a maioria de vocês deve conhecer, mas, para quem não conhece, aqui estão as espadas, ó, a espada de ouro, a espada de diamante, a espada de ferro, a espada de pedra e a espada de madeira. Aqui a armadura de ferro na mão, né, vou colocar ela no corpo aqui também para vocês verem, ó. Opa, colocou a calcinha aqui, aqui as armaduras de ferro, deixa eu dropar aqui as armadurinhas louquinhas. Aqui a armadura de diamante, também muito, mas muito bonita, ó, vocês podem ver aqui, aqui a armadura de diamante, muito bela, muito bela, muito belinha. Aqui temos a sopa, ó, o cogumelo, né, o pote e a cocobin. Esses cogumelos, eu vou mostrar, eles nos tinham lá na partida de HG, eles estão muito, mas muito legais, então fiquem tranquilos que eu vou mostrar aqui para vocês, né, deixa eu dar aqui em modo zero para fazer aqui, só para vocês verem a sopa, que a sopa também está muito, mas muito da hora, ó, essa daqui é a sopa, eu achei essa sopa muito, mas muito linda. As partículas também não vão mudar muito, galera, vocês vão ver aqui que as partículas é basicamente absurdo de lápis lazuli, que merda. Aqui, ó, bora pegar um sharpness aqui e mostrar as partículas de sharpness, ó, a partícula de sharpness não muda muito, é um negócio azul, a partícula de critical é um negócio meio sem cor, sei lá como definir essa cor. E aqui as duas juntas, ó, achei mais ou menos, né, mano, mais ou menos, mais ou menos. É a partícula de falta, só que mais pixelizada. O fogo, galera, não atrapalha nada, nada na sua visão, você vê que o fogo aqui é bem safe. Então, mano, é aquilo que eu falei, a textura não mudou muita coisa, eu apenas peguei aquelas coisas que são chatas no PVP, né, que atrapalham na hora do PVP lá no HG e alterei, só que não é só isso. Agora eu vou para um servidor de HG, agora eu vou lá para o AmbuCraft jogar um HGzinho com vocês e mostrar alguns detalhes que eu não mostrei ainda. E, velho, vocês vão ver, essa textura é muito, muito top e o melhor, mano, não tem meta para download. Então, a partir do momento que você abrir esse vídeo, o link para download da textura já estará aí na descrição. Então, mano, acesse esse link aí, eu quero ver todo mundo baixando essa textura. E caso você for baixar e usar, claro, tira uma print e mande para mim lá no Twitter, arroba cachorro 1337, porque eu quero saber quem vai estar usando essa textura, demorou? E, galera, se esse vídeo pegar mil likes também, eu estarei fazendo uma versão V2 da textura, né, uma versão com um pouco mais perepeira, né, para quem não, para quem gosta daquelas texturas mais editadas, com muitas mudanças, se esse vídeo pegar um feedback bacana, eu estarei fazendo a V2 dessa textura com muitas, mas muitas mais mudanças, para quem gosta daquela textura bem modificada, mas bem modificada mesmo. Mas para quem gosta da textura um pouco mais safe, um pouco mais natural, assim como eu, acha essa daqui, porque essa daqui está top demais, você não vai se arrepender. Beleza, galera, estou aqui numa partidazinha de HG já, mano, no AmbuCraft. Velho, está com 25 players, quase uma da manhã em dia de semana, caraca, hein? Estou bem surpreso, confesso, hahaha. Mas, enfim, galera, vocês podem notar aqui que o cogumelo, ele está um pouquinho maior, né? Está um cogumelo um pouquinho mais gordo. Basicamente, eu peguei esse cogumelo e aumentei um pixel, cara. Então, eu aumentei um pixel de altura, ele está um pouquinho maior, ele está um pouquinho mais gordinho, o que, para mim, facilita não na hora de pegar, mas sim, tipo, para você achar mesmo, sabe? Você está andando assim, aí você vê o cogumelo com mais facilidade, dá a impressão que você consegue até pegar mais fácil, o que eu acho que não tem nada a ver, né? Acho que é só impressão mesmo. Mas eu gosto bastante, mas, tipo, gosto muito, muito mesmo de cogumelo assim, velho. Os minérios também foram destacados, galera. Vocês podem ver que o minério de ferro, ele está roxo, cara. A cor do canal, mano, é roxo. Eu amo essa cor, cara, eu amo essa cor. E o carvão está com destaque um pouco amarelo, né? É um amarelo, um alaranjado, enfim. São duas cores que acho que destacam bem o minério. Acho que, velho, uma coisa que não pode faltar em nenhuma textura de PVP, acho que nenhuma textura, cara, nenhuma textura é o destaque dos minérios. Porque isso ajuda muito, mano, isso ajuda muito, 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 muito. Isso aqui é ótimo, cara, isso aqui é ótimo. Sério, ó, dá pra pegar... Mano, você anda na caverna, você já está vendo os ferros. Não tem como você não ver os ferros. E aí, galera, estou aqui no Gladiator com carinha, que é o nome dele, é o quê? É o Tentacion Sad. Enfim, galera, eu vou esperar aqui o efeito do Iter, para mostrar para vocês que essa textura também altera o efeito do Iter. Ou seja, a gente não vai sentir, digamos... Sabe que o efeito do Iter atrapalha na visão? Então, aqui já não acontece isso. Aqui o efeito do Iter, digamos que você consegue ver o coração mais tranquilo, entendeu? E aí, depois que eu mostrar, eu já vou continuar essa partida. Para que eu sei que vocês gostam de um HGzinho bem rápido, um HGzinho bem fácil aí, né, para terminar o vídeo. Aqui, galera, vocês podem ver que o coração, mano, ele fica tranquilo, ó. Você consegue ver ali, não atrapalha, não fica tudo preto. E agora eu vou começar a PVP com esse cara aqui, tá ligado? Porque aí, senão, porque eu quero ganhar essa partida, né? Então vamos começar aqui um PVP com esse cara e é nóis, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acabei morrendo naquela última partida, galera, porque travou. O servidor estava meio lagado, eu acho que vocês perceberam. Mas, enfim, mano, o que importa é mostrar a textura, eu espero que vocês tenham gostado dessa textura, eu espero que vocês baixem a textura e, mano, caso vocês queiram divulgar a textura para algum amigo, é... tipo, não manda só o arquivo ou o link para download, mande o vídeo e peça para o seu amigo dar aquela avaliada, deixando o like, se inscrevendo no canal, porque isso vai me ajudar demais, demais mesmo, beleza? Lembrando que se esse vídeo pegar um feedback da hora e muita gente pedir, eu posso estar trazendo aí uma V2 dessa textura, um pouco mais editada, digamos, um pouco mais PVP-ra, né? Com mais edits, um pouco mais diferenciada. Essa daqui é só uma default que eu mudei poucas coisas, eu tentei deixar o, tipo, mais padrão possível da Faithful. Essa daqui é uma Faithful, tipo, bem suave, que eu tentei deixar o quanto mais Faithful, melhor, sem muita alteração. Só mudar aquilo que realmente é preciso. Mas então é isso, galerinha, eu vou ficando por aqui, se inscrevam no canal e passem aqui todos os dias, ao meio-dia, para não perder nenhum vídeo. E é isso, mano, um abraço do cachorro para cada um de vocês, até o próximo vídeo, falou! E é isso, mano, um abraço do cachorro para cada um de vocês, até o próximo vídeo, falou! E é isso, mano, um abraço do cachorro para cada um de vocês, até o próximo vídeo, falou!